Seu irmão veio? Qual dos cinco? O João? O João, pô. Uma gente boa. É porque tem cinco, tá? Então, aí ele falou exatamente isso. Ah, meu pai tem filho demais. Tem. Falou. Mas ele é mal bom. O João é bom. O João é bom. Ele é mais novo? Ele é. Gente, tem que passar a ser fiada, gente. Que tretinha. O João Guilherme falando que o Zé Felipe não responde. O Zé Felipe falando que o João Guilherme não responde. No final das contas, ninguém manda mensagem pra ninguém. Fica um gol. Não, ó. Meus irmãos, é o seguinte. Nós não falamos no WhatsApp com nenhum. Mas é irmão. Só que quando encontra, é o treino mais bom do mundo. Sabe? Bebe, fica junto. Mas tem gente que ficar falando também, não tem não. No WhatsApp, você não responde os outros. Você é mais de boa. Não, responde não. O grupo da... Só o Pedro que manda, velho. Meu irmão Pedro. O dia inteiro mandando uns vídeos grandes que só a porra. Eu falo, não, pelo amor de Deus. Eu vou te bloquear. Umas frases motivadoras. É, um treino de bom dia, sabe? É oito minutos. Eu falo, não, pô. Você sabe o que o Zé Felipe fez, gente? O grupo da família dele. Ele nem tava no grupo. A mãe dele colocou ele no grupo e ele saiu do grupo. Teve um dia que tava acontecendo uma treta no grupo da família. Ele virou e falou, sua mãe, me coloca pro Liana. Não. Ô, Zé Felipe, não intromete, não. Porque a treta nem é com você. Você não vai intrometer. Não, fica aí. Não entra, não. O Zé Felipe, tá bom. Aí a irmã dele, a Isabela, velho. Foi na casa dele depois, outro dia. Ele falou, Isabela, me coloca no grupo aí. Porque a Isabela tá no grupo. A Isabela colocou ele, velho. Ele mudou a foto do grupo. Ele colocou ele como presidente. Ele removeu. Quem que você removeu? Todos. Agora só eu que mando o grupo. Ele colocou todos os administradores. Só ele manda. E foda-se. E ele encaminhou. O que você encaminhou? Você encaminhou a treta de novo? É, porque aí eu pus o... Aí eu pus meus irmãos, né? Que eu também... O João, o Matheus. Só tava o Pedro. Aí eu fui e mandei. Aí tinha acontecido uma briga no grupo. Aí eu fui e mandei pra eles entenderem. Eu fui e mandei de novo a briga. Ele deu a briga, velho. Ele põe os irmãos e falou assim, ó. Que tá todo mundo brigado por conta disso aqui. É, de novo aí a treta aí. Caralho, mano. Você é muito bom pra ter do lado a pessoa fofoqueira. Eu já falei que a fofoca une, mano. Eu amo fofoca. É bom, né? É bom. Mas é por vim também, fofoqueiro. É bom, cara. Você tá doido. É bom demais. Eu ficava lutando pra seguir o gospe do dia. Eu falei, ah, não vou seguir, não. Mas isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Aí eu falei, será que é mesmo? Eu falei, ah, acho que eu vou seguir. Mas o Léo Dias falou pra nós que... A maioria do povo que entra lá no Instagram é só um homem, cara. E não segue. E não segue, entra. Mas é, porque nós temos vergonha de seguir. É, ele falou isso. A gente tem vergonha de seguir, mas a gente fica se coçando. Entra todo dia. A Rafaela chega em casa, minha namorada fala assim, Ih, irmão, o que foi com aquela história lá? Ela falou, Igor, lê aí. Eu falei, não, não vou entrar não. O pessoal vai ver que eu vi. E o fake? Você não tem o fake? Não tenho. Ah, não, aí você tá perdendo. Eu tenho preguiça de criar fake. Ó, mas é, claro. Ela tem, não tem, não. A mãe dela tem também. De vez em que ela xingou os outros lá no errado, achando que tava no fake, virou um rolo. A minha mãe, né? Ela xingava todo mundo pelo fake. Ela foi lá e postou um negócio que só dava pra ver pelo Instagram. Tipo assim, sabe quando você vai postar no seu Instagram? Tá lá a bolinha da sua foto lá embaixo? Ela tirou print e aí ela foi postar no dela, ela pensou que ela tava no dela, ela tava no fake. Ai, cara. Aí ela postou no fake que xingava todo mundo, então já era um fake visado, entendeu? Já era um fake que todo mundo acompanhava. Aí postou lá e rodou. Ih, sai o site de fofoca com uma vergonha, veio tipo, velho. Nossa, mas é bom pra ter uns fake pra você olhar os stories das tretas. É lógico, é. Porque, por exemplo, você olha o story com o seu, vai aparecer lá. Virginia viu a sua foto. Na hora já aparece lá. Não vejo. Aí você é desligada, né? Eu vejo. Você vê? Ela te conta, né? É a conta, eu vejo também. Eu te conto, José. Eu vou contar a fofoca, porque você já sabe ela três vezes mais. Não, mas tem uma que você me conta, né? Algumas. Bem poucas. Mas vocês gostam de que tipo de fofoca? De todo tipo. Bondosa, maldosa, toda. Gente, ele em Cancun, ele em Cancun, perguntando pro garçom do resort sobre os caras que iam lá e queria saber qual cara que era gay. Como assim? Não, tinha um cantor lá que eu desconfiava dele. Eu perguntei pro garçom, o garçom confirmou. Falou, não, ele veio com o namorado dele aqui. Eu falei, ah. Já sabia. Olha que fofoqueiro, mano. Que fofoqueiro, velho. Tomando sol, o cara fofocando, velho. Falei, não. Que fofoqueiro. Nossa, viajando. Foi a fofoca. É, ué. E aí E aí